Salve pessoal, firmeza, passando por aqui pra mandar um recado rapidão pra vocês aí, espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, né? A gente foi pro Capão hoje logo cedo, pra quem não sabe eu moro em Tapicilica, então vou pro Capão, né, tem que ir lá onde o projeto tem referência lá no Capão. E aí eu fui pro Capão agora cedo, 9 horas da manhã, encontrar com o seu Guilherme Boulos, o meu candidato a presidente, certo? E de alguns de vocês também, espero. E a gente foi se encontrar lá porque ele veio trazer da Ação Solidária aí as cestas básicas que a gente fez naquela campanha e tal. E, porra, as cestas básicas vão ser super bem-vindas na quebrada. E a gente tá juntando mais cestas e não tá anunciando distribuição agora, principalmente porque o problema não tá aí agora ainda, rapa. Primeira coisa, o problema não tá agora. As pessoas ainda tão começando a ficar com dificuldades, certo? Mas essas dificuldades tendem a aumentar, principalmente quando for o pico ali do vírus em final de abril pra começo de maio, né? Dizem que o pico, inclusive, vai ser mais em maio do que abril. Então, nesse começo do pico aí, a gente tá torcendo pro vírus não vir com força pra periferia, papapá. É um vírus que veio mais entre a classe média e a alta. Então, a gente ainda tá nessa espera prolongada pra saber se vem com força ou não. Tomara que não venha. Enquanto isso, quem manja de ação social, quem manja de trabalho coletivo, de trabalho de quebrada, de verdade, quem não tá só na porra do discurso, quem não vive de discurso só, né? Porque tem um monte de gente que vive discurso, inclusive nesse canal, que um monte de gente pergunta Por que você não faz parceria com tal cara? Porque é playboy, caralho. Porque é cara de classe média alta que não tá na quebrada, não tem interesse num canal com 30 mil pessoas. Não tem interesse. Não tem interesse. O interesse dos caras é canal de 300 mil, um milhão de pessoas. O cara pode até ter 10 mil pessoas no canal dele. Desde que ele esteja algo pra privilegiar esse cara, que não seja só o que é a gente aqui, que é coligado com a população. Entendeu? Então é por isso. Então, muita gente fala, por que você não faz parceria com tal, com tal? Não interessa pros caras, entendeu? Então também não interessa pra mim, já que não tem verdade nas ações dessas pessoas também. É só discurso, gente. Desligou a câmera, vai viver a vida normal, certo? Como nós temos um trabalho aqui, tanto na editora, como na ONG, como na loja da Onda Sul, como nessas coisas, nessas trincheiras todas. E principalmente o trabalho de militância, onde eu vou pros lugares, faço palestra, faço evento, papapá, levo os livros. Ou seja, quem acompanha eu aí na rede, quem me acompanha a minha caminhada, desde o Capão Pecado, desde a criação da literatura marginal, sabe que eu sempre fui militante, sempre tô nas bases e sempre correndo, certo? Então, a pergunta é respondida já assim, pra você saber. Não tem parceria, não tem compactuação, porque não interessa também pros caras, porque é um canal popular, é um canal que é feito pra vocês, mano. Então, não tem o feedback que os caras querem, beleza? É que nem aqueles escritores que fazem palestra de graça no centro, nos centros, né, nas bibliotecas culturais, nos lugares culturais, nas bibliotecas do centro, mas não faz palestra, nem paga na quebrada, nem quando você paga aqui o cara vem. É a mesma coisa, irmão. Canal socialista aí, canal de progressista, que na verdade só tem blá blá blá, tá ligado? Mas trabalho mesmo é pra poucos. Bom, então resumindo, a gente tá lá juntando as cestas, agora chegou o apoio, né, do Projeto Sonhar, um projeto que a gente gosta muito, que lida com jovens em situação de vulnerabilidade de vício, né, mano? Principalmente aí jovem que entrou no mundo do vício e que pra tirar é foda também, é um trabalho foda do Projeto Sonhar. Então nós estamos em parceria com eles aí pra fazer o resto da arrecadação, tá bom? E estamos fazendo essa ponte aí. E esse vídeo é mais pra avisar que não vai ser distribuído agora, as cestas estão sendo acumuladas, principalmente, por quê? Porque, mano, se abrir ali pra falar que vai distribuir cesta, nossa senhora, vai um monte de gente. Então a gente cadastrou as famílias em vulnerabilidade social, as que mais estão precisando, muitas precisam, mas as que mais estão precisando, e nós vamos soltar essas cestas nas horas que for quase o pico aí da doença. Tomara que não aconteça, tomara que o sol não deixe, tomara que a igreja com as orações não deixe. Tudo que vocês quiserem que aconteça de milagre, tomara que aconteça e que não precise. Mas se precisar, tem que ter gente com consciência social pra poder fazer o que é necessário, tá bom? Então, quebradas que estão me ouvindo, pessoas que estão me ouvindo aí de outras quebradas, se organizem. Se não precisar, nós vamos dar pra população que também sempre precisou. Mas se precisar, nós estaremos preparados nos nossos campos de batalha social. Nós estaremos preparados. Quem é do povo, quem tá junto com o povo, quem faz parte da população, que nem é o caso do MTST, dos movimentos populares de base, esses caras já estão ligeiros fazendo, juntando medicamentos, juntando cesta básica, pra na hora que a população precisar ter onde recorrer. Se for precisar só do governo, é baixo aplicativo, é não sei o que. Ah, e os 600 reais? Ah, blá blá blá, blá blá blá. Isso não vai servir pra você alimentar a sua família se você não tiver onde comprar. Tem lugares que o gás já tá 150 reais, tá ligado? Tem lugar que o gás tá 120 reais. Então nós temos que se organizar, deixar tudo preparado, pra minimizar o impacto de sobrevivência pra essas famílias sobreviver, né? O impacto pra elas sobreviverem. Eu ia falar o impacto de fome, porque vai acontecer isso, né? Aí, porra, mano, você tá sendo alarmista, você tá muito preocupado. Eu prefiro ser assim, irmão. Prefiro tá preocupado, ser alarmista, tá com a mente a milhão, tá tentando juntar as coisas pra poder distribuir na hora certa, do que achar que o sol vai matar a porra do verme, que a igreja aberta vai matar o vírus, do que, sabe? Então, sendo bem realista, o vídeo é bem curto e é isso aí, beleza? Compartilha, curte, põe o nome da sua quebrada aí. Se você tem ações aí coligadas com a sua quebrada também, comente, beleza? Rodrigo Sirico tá montando outra estratégia lá na Zona Leste, tamo junto também, né? Beleza? E na Casa da Palavra, né, mano? Então, casa poética. Certo? Desculpa aí, é que eu fico nervoso, porque é muito blá, blá, blá. E na hora de trabalhar, de fazer a funcionalidade, não cola junto, não participa também. Puta, isso me deixa puto pra caralho, beleza? Mas vamos na nossa. Vamos na nossa, tem muita gente boa também participando com a gente e correndo, certo? E a gente vai passar por essa situação aí, vamos superar isso aí. Mas, se piorar, nós temos que estar preparados, beleza? Principalmente pra mediar com os parceiros. Ah, parceiro de emprego mesmo, cara que você emprega, que você dá salário. Então, mano, media com esse cara, não manda embora, tá ligado? Segura, porque são famílias que vão passar necessidade se você mandar esse cara embora. Se você tem algum poder perante isso na sua empresa ou no seu trabalho, não manda essas pessoas embora, gente, que o caos começa por aí, tá bom? Eu sei que é difícil todo mundo segurar, eu também tô segurando aqui, escritório, ONG, tudo, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de mostrar nesse momento fortaleza, de mostrar nesse momento que nós somos bons interlocutores, tá ligado? É o que diferencia os homens e as mulheres dos meninos e das meninas, tá bom? Vamos nessa aí. E logo, logo a gente grava outro vídeo aí sobre as ações. Tamo junto. Nós. Tchau.